Você já recebeu a revelação, senhora? De rosa? Vem cá. Já é evangélica? E nunca recebeu a revelação aqui através de mim? Não. Você já recebeu a revelação, minha filha? Vem com quem você? Vem cá, você e sua mãe. Também nunca recebeu a revelação, mãe? Então vem cá. Vem cá. Pastor, por que o senhor pergunta que nunca recebeu a revelação, que está aqui pela primeira vez? Para mostrar o incrédulo que Deus fala. Ele fala mesmo. Como fala? Deixa eu ser profeta primeiro. Você conhece elas? Não. Conhece elas? Não. Não? Você é a mãe dela? Não. Eu vou falar aqui com ela primeiro e já vou falar com vocês. E depois eu vou indo. Porque eu vim para dar lugar. Porque eu não fui para o culto ontem. Eu estou com dois cultos guardados em mim. De hoje e de ontem. Jogando para fora. Jogando para fora. Vem cá. Posso ser profeta para ti? Diga assim, ó. Não é a cruz. Não é a cruz. Que fica mais leve. Que fica mais leve. Sou eu que fico mais forte. Sou eu que fico mais forte. De novo. Diga. Não é a cruz. Não é a cruz. Que fica mais leve. Que fica mais leve. Sou eu que fico mais forte. Sou eu que fico mais forte. Abre as mãos. Diga assim. Tem momentos na minha vida. que eu acho que a cruz. Que eu acho que a cruz. Está pesando tanto. Que eu não vou ter força. Para suportar. Já basta. A família. Do meu marido. Já basta a família. Que já foi difícil. A nossa união. Porque teve gente que se levantou contra. Tem gente que fez feitiçaria. Macumbaria. Para não se afastar. E nos separar. E eu entro numa guerra. Porque eu entendo as coisas espirituais. Mesmo estando fraca. Do meu jeitinho. Fraca. Eu oro. Do meu jeitinho. Eu faço meus propósitos. E Deus sempre me atende. Me honra. Só que a guerra. Está sendo tão grande. Tão grande. Que eu tenho que estar buscando. Por mim. E por ele. Só que por mim. Eu tenho conseguido. Mas por ele. Está sendo difícil. Porque tem coisa. Que não entra na mente dele. Que a cabeça dura. Tem coisa. Que não entra na mente dele. Só que Deus. Está abrindo os olhos. E é por isso. Que já está brotando. O desejo no coração dele. De sair. Da onde a gente mora. Para outro lugar. Deus me levantou. Como missionária. Pode falar isso. Eu tenho um chamado de altar. Para o teu chamado de altar. Eu tenho um chamado de altar. Depois de tanto sofrimento que você passou. Você está vivendo o seu recomeço. O seu novo tempo. E esse novo tempo ainda te assusta. Pelo trauma do passado que você teve que viver. Na vida amorosa. Não traga o fantasma do passado. Para o teu presente. E nem tenta associar. O teu passado. Com o delemente. Olha. Engraçado que tem uma tatuagem. No teu braço. Que está escrita da tatuagem. Qual o nome que está escrito na tatuagem? Alícia. Alícia. Se está escrito na tatuagem Alícia. Eu poderia falar da Alícia. Mas eu vim aqui para falar do Marcos. Tchau. Eu não vim para falar da Alícia. Eu vim para falar do Marcos. Por que você está rindo? Marcos é o meu marido. Marcos é quem? Marcos. Marcos Vinícius. Ele está aqui? Não. Ele está aqui? Ele está onde? Está no trabalho. Então levanta a mão mais alto. Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça. É mais jovem. Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça. Ah, é um mistério. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Tem gente que fala que eu uso ponto de ouvido. Vê o ponto de ouvido aí. Vê no outro aí. Tem ponto de ouvido? Não. Então levanta a mão. Até o trabalho que ele está é provisório. Que Deus está arrancando ele de lá para levar para outro canto. Há uma porta grande que está se abrindo e está se estendendo. Deus manda eu dizer para ti agora. Tu és de meu faço. E digo que o casal vão fazer empresário. Ele é maldiçória. Ele vai para um ramo. Você vai para outro. Porque o feitiço contra você foi feito dentro de salão. O feitiço foi feito de salão. E Deus está mandando dizer por ti. Eu vou quebrar o feitiço e te renovar. Quem olha para ela por fora, vê alguma coisa? Sim ou não? Não, né? Mas por dentro eu vejo fogo. E se é Deus que me usa. Há um renovo do Espírito Santo que vai descer. Que o anjo vai ter que levar ela dentro de um quintal do Espírito. Para quebrar o que foi feito. Pegar o cabelo dela e colocar dentro da terra. Deus vai dentro de um quintal familiar agora. Anjo. O anjo que está na frente dela. Ele é de fogo. E quando esse anjo tocar na cabeça dela. E quando esse anjo tocar na cabeça dela. Irá ver o renovo dela agora. Três. Dois. Um. Olha o renovo. Olha o ganobo, olha o ganobo, olha o ganobo, olha o ganobo... O varão vai te renomar. Shhh... Ainda marchando. meu Deus escute enquanto você estava baixando Deus falou assim, eu te chamei para a obra eu te chamei para a obra e coloquei sobre as tuas mãos o dom de cura Deus já te falou isso para ti por que você está chorando? porque sim porque eu tenho orado muito pela vida do meu pai e o que que teu pai? ele está com suspeita de câncer ele está com suspeita de câncer você crê na cura? crê então para Deus curar a tua família vamos fazer a obra curando alguém aqui? amém toca na barriga dela olha para tua filha aponta o dedo para tua filha aqui filha, olha para tua mãe enquanto ela vai orando por você fala assim para tua filha 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 o que eu mais peço a Deus o que eu mais peço a Deus é para você não sofrer é para você não sofrer como eu sofri como eu sofri e sofra as vezes ainda e sofra as vezes ainda Deus Deus não vai deixar não vai deixar você sofrer você sofrer e ser humilhada ser humilhada na vida amorosa na vida amorosa porque eu passei muita coisa porque eu passei muita coisa para estar de pé para estar de pé eu passei muita coisa eu passei muita coisa para tentar dar o bem o melhor para tentar dar o bem o melhor mesmo mesmo as vezes achando que eu não consegui as vezes achando que eu não consegui foi o meu melhor foi o meu melhor por causa desse culto por causa desse culto Deus vai entrar dentro da cova dos leões Deus vai entrar dentro da cova dos leões para fazer uma quebra para fazer uma quebra de maldição de maldição na nossa família, a nossa família precisa, ser livre e liberta, começando por mim, até te alcançar, fala filha, eu sei que você se faz de forte, e evita de contar, os teus problemas para mim, para não levar mais preocupação, para minha mente, mas eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sei, das dores, até de abandono, que você teve, pessoas que não cumpriram o papel, da sua vida que era para ter cumprido, fugiram da responsabilidade, mas eu estou aqui, eu prometi que eu não fugiria, eu prometi que não fugiria, por que você está chorando? porque ela não tem a presença do pai, não tem a presença do? do pai, e Deus acabou de falar o que? ela fala, a maldição é quebrada dentro de nós duas agora, a maldição é quebrada dentro de nós duas, a cabra que foi morta, e dentro da cabra, pegaram o útero, e dentro do útero, fizeram uma amarração, com linha de costura, e colocaram o nome de Evelyn, lá dentro, por que você está chorando? seu nome é qual? seu nome é qual? por que a sua mãe caiu? porque Deus está libertando a sua mãe, não é só a sua mãe que vai ser liberta hoje não, você também, ó tira meu nome daquele lugar, 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 eu vi, anjo sacanjo de querubim, eu vi, toca na barriga dela, ouvreiro, e outra na barriga dela, sabe o que Deus solou pra mim? o cordão umbilical não é quebrado pela mão dos médicos, existe dois cordões umbilical que ligam a mãe do filho, o físico se desconecta pela tesoura, mas o espiritual só se desconecta por oração, ela não tem culpa, ela não sabe de nada, mas ela está sendo vítima de ataque de feitiçaria, solta a vida dela, tudo o que você ganhou em trabalho de macubaria, sai do estômago dela agora e queima o estômago dela, sete vezes mais forte, aonde tiver Maria Navalha, aonde tiver a ciganinha, rosa vermelha, eu dou uma ordem, você vai soltar essa família porque eles vão ser felizes, vai ser feliz sim, até aquele homem que estava passando no perigo, vai ser livre agora, dá teu grito de derrota agora, pra sair de dentro de lá, olha o anjo descendo, e colocando a espada dentro do útero, dentro da barriga, olha, conforme o anjo toca ela sente, olha, 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 olha o anjo tocando, mais forte anjo, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, dá um grito de derrota agora, 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 mais forte, dentro da barriga anjo, olha a barriga como é que se mexe, agora anjo, agora anjo, mais forte, três, dois, um, pé, você não prevaz, tchau, 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 olha o Deus quebrando agora, enquanto a mãe está sendo liberta, a filha também está sendo liberta, toca isso, queima, 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 ela não tem culpa, ela não tem culpa, pode queimar, pode queimar, pode queimar, dá um grito de derrota, você que veio como serpente, você que se apresentou como uma copra, eu dou uma onda agora, dá teu grito de derrota agora, para sair, já, 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 anjo, mete a espada anjo, mete a espada anjo, mete a espada anjo, pode, anda, está queimando, agora vem cá mãe, toca na barriga da tua filha, vai mãe, toca com uma mão na barriga dela e da tua, olha só o que vai acontecer, isso, começa a orar pela tua filha, vai mãe, começa a orar pela tua filha, vai mãe, começa a orar, porque enquanto ela ora, Deus vai dar o preceito do Espírito Santo, e do fogo, para a mãe passar para a filha, eu quero línguas como de fogo agora, na boca da mãe, mais forte, queima, dobra o joelho, e começa a orar pelo Marcos, porque é um canste de Deus, você vai ter um testemunho dele agora, e que ela continua orando, e que ela continua orando, Obrigado.